3, 2, 1... E, obviamente, um pedaço de madeira que eles me agridem fisicamente. Ai, que horror. Eu não posso mostrar as marcas do meu corpo. Na verdade, é aquele gancho que tem o negócio na ponta que usava nos desenhos antigos. Não, é aquele gancho... Não, não é pra puxar. Não, é um gancho com choque. Ai, eu não sei quem. Os meus deu uma ideia hoje que te envolvia. É. Que era? Botar uma colheira de choque. De cachorro em você. Meu Deus, o que tá acontecendo com vocês? Isso é que vocês estão querendo comigo. Vocês terem uma noção. Eu não volto mais. Eu vou embora. Mas qual foi a ideia? Não volto mais. Não, a gente tava... Pô, eu te amo. Aí, quer ver, a Camila é a única que... A gente tava discutindo um segredo que vai acontecer aqui nos Três Elementos, que a gente não pode falar agora. Ah, é. E aí, existiu um contexto da gente não conseguir sair no lugar, porque o Pirulo tava falando demais. E aí, Carlos Ruas... E aí, Carlos Ruas... Aperta o botãozinho, aí pronto, já sabe. Quer colocar uma colheira de cachorro em você, Carlos Ruas? Não, não. Falei de cachorro. Eu falei colheira de choque. Ah, então é aquelas que compram em sex shop. É, é. Eu falei que era de cara. Carlos Ruas. Descorra sobre a colheira de choque que não é de cachorro. Onde você já comprou isso? Eu não irei discorrer. Eu irei desandar sobre a colheira. Muito bem. Eu pensei na piada e esqueci da pergunta. Eu demorei pra entender a piada. Foi pesado. O meu ponto não é que eu... Assim... Não é que eu falo muito. É que eu só preciso abordar o assunto inteiro. A piada é essa. E o término do assunto... É que é complexo. Ele precisa ser concluído. Lógico. Então não é tipo assim... Não existe... Faz o pirula parar de falar. Eu não vi ele quebrar desse jeito. Porque quando você... Ele quebrou assim semana passada. Porque quando você... Eu caí pro lado essa vez. Foi um nível amargo. Quando... Quando me interrompem no meio. O assunto não foi concluído. Entendi. E aí vocês veem as... O público. O povo clamando. Ah, claro. Conta o fim da história. Claro. E agora? Qual é o fim? Porque o pirula ficou 40 minutos falando. Não concluiu. E aí as pessoas querem o final. O que vocês me fazem ao me cortar? É o que o Silvio... O que vocês fazem ao me cortar? É o que o Silvio Santos fazia com os programas quando a gente era criança. Não tem final. E aí fica... Caverna do Dragão. Exato. Eu sou tratado como uma gigantesca caverna do dragão. Quando vai terminar, os caras me cortam. E eu não tenho como concluir meus pensamentos. Eu sou uma caverna do dragão. Tá bom? Olha, em defesa do Paul... Que dá essa impressão porque ele é detalhista. É. A gente resume muito... A gente resume muitos assuntos. E o Paul gosta de tratar as coisas... Assim, pegando no detalhe, explicando um pouco mais e aí alonga a história. Entendi. O detalhe é o mais legal. É o mais legal. O detalhe é o que você chega e tem o mind blow. É no detalhe que você... Ah, então é por isso. A gente podia só falar do detalhe, então, né? Mas é que o detalhe não faz sentido sem o contexto. Exato. Ai, Camila, que bom que você me entende. Mas você vai falar, por exemplo... Vou te dar um exemplo. Você vai falar sobre foto digital. Você não precisa começar assim, Carlos Duas. Em 1827, quando os primeiros filmes fotográficos... Não tem sentido. Tem, mas depende do contexto. Depende do contexto. Por exemplo, você vai falar a diferença tecnológica. Fala assim, todas as câmeras antes trabalhavam com câmera, com a câmera escura, fazendo não sei o quê. Como que foi? Ah, porque fizeram isso e isso. Agora, as câmeras, por que elas ficaram mais rápidas? Porque elas não precisam mais desse tipo de coisa. Aí fala do espelho, fala do não sei o quê. Então o contexto sempre importa. Não tenho como chegar, o pessoal chega... E sabe por quê? Isso, décadas de internet. Já posso falar de décadas de internet. A gente, eu tenho uma coisa chamada assim, eu já sei o que vão falar. Vão falar isso, vão falar aqui, vão fazer aquilo. E o bom disso é que você pode fazer predições. Eu já vou falar isso aqui, porque vai vir gente perguntar. Eu vou fazer isso aqui, porque vão encher meu saco por causa disso. Então, por exemplo... Ele tá falando muito pra explicar, porque ele fala muito. Ele tá detalhando. E ainda assim, a gente não consegue prever todas as perguntas. Que nem a gente na sala de aula. Que daí são décadas de sala de aula. E a gente tá lá tentando explicar o negócio. E aí vem uma pergunta que você fala... Cara, nunca que eu ia imaginar isso. Um exemplo clássico. Você vai explicar evolução humana. Da onde você começa? Ah, você vai começar do começo da evolução humana. Essa é uma pergunta longa. É uma resposta longa. Não, tudo bem, mas é a resposta longa. Não, fala. Você vai começar do começo da vida. Da onde você começa? Fala objetivamente. Fala pra mim. Você começa falando da divisão do nosso antecessor parecido com chimpanzé. Porque é o surgimento... Ancestral comum entre chimpanzé e humanos. Isso. Tá bom. Primeira pergunta. E da onde veio o macaco? Não, mas daí você vai voltar pra bactéria sempre. Não volta pra bactéria. Você volta pro... Musarã. E você entendeu? Você chega e fala assim, ó. O primata é um tipo de mamífero que foi viver arborícola. Fazer não sei o que. A gente desenvolveu um monte de coisas que foi o que permitiu que nós... E aí sempre vai ter quem pergunta e o primeiro primata. E aí você vai ter que se preocupar... Sim, mas eu acabei de falar, cara. O primeiro mamífero. Não, daí você vai se perguntar do primeiro mamífero. Aí você vai ter que falar... Aí é outro vídeo. Ah, não. Não, daí você vai ter que falar... Cara, você sempre vai puxando. Sempre vai perguntando. Mas não. Aí você vai por amostragem. Mas eu acho que... Depois que você explica a origem dos primatas, ninguém pergunta a origem do mamífero. Mas eu acho que você pode, por exemplo... Mas depois que você vai explicar a evolução humana, todo mundo pergunta da onde veio o macaco. Para tudo. Para. Para, pirulinha. Ops. Oi, Camilinha. Tudo bem? Ei, eu não sou o pirulinha. Mas olha a caneca do pirulinha. O microfone... Você tá sentado no lugar errado. Gente, Camila, eu vou te fazer uma pergunta. Você usa inteligências artificiais? Eu uso. Você usa. A gente tem que usar essa ferramenta. Eu acho interessante. Eu tô gostando da ideia de usar. Eu ainda tô aprendendo. Tem muita coisa ainda pra eu aprender, eu acho. Mas eu tô gostando. É legal porque é uma ferramenta que pode ajudar a gente no nosso trabalho. E se você quiser aprender mais, Camilinha, sabe o que você pode fazer? O quê, querido? O curso de imersão da Alura, Camila! Inteligências artificiais. A Alura tá com um novo curso, daqueles assim, ó. Imersão, cinco dias, cem por cento gratuito. Ah, vá. Numa parceria entre a Alura e o Google. Porque o Google tá com uma ferramenta nova de inteligência artificial, chamada Gemini, que vai fazer um pouquinho de tudo. Ela vai te ajudar com texto, ela vai te ajudar com imagem, ela vai usar todo o banco e toda a estrutura do Google pra te ajudar a fazer os seus trabalhos. Ah, que demais! E aí a Alura fez uma parceria e trouxe profissionais tanto da Alura como o Paulo Silveira, o Fabrício Carraro e o Luciano Martins pra ensinarem a gente a usar essas ferramentas com mais eficiência no nosso trabalho. Ah, e daí a gente vai poder testar um monte de coisinhas? Vai poder e o que é mais legal é que, às vezes, é difícil da gente entender como aquilo funciona e fazer o prompt pra você conseguir usar aquilo com eficiência. Imagina alguém te... Nem fala dessa história do prompt. Do prompt. Até você aprender como a inteligência artificial pensa, tem uma curva de aprendizagem ali. E aí imagina com professores te ajudando, tirando suas dúvidas, corrigindo seus prompts. Acho que pode ser bem legal fazer uma imersão dessa com a Alura. Ainda mais de graça. Aí fica melhor. E ainda mais com certificado. Ah. Tem certificado. Você sai de lá... Não creio. Você sai de lá... Não, você tem que se inscrever. Eu não. O link, gente, tá aqui embaixo. Mas caso você não clique no link aqui embaixo, você pode escrever. Alura.tv barra os três elementos, tudo junto, tudo em minúsculo, tracinho imersão, tracinho IA, tracinho Google, que você vai acessar a página pra se inscrever na imersão. Você tem que ir lá, colocar seu e-mail, fazer um cadastrinho rapidinho e aí você vai ser convidado. Você vai estar inscrito pra participar e você vai poder participar da imersão na Alura. Certo? Só pra entender, são cinco dias... São cinco dias de aula, gratuita, com esses três professores que a gente falou, que vão ensinar como a inteligência artificial funciona, vão ensinar as técnicas que você precisa usar, como fazer um prompt e você sai de lá com o certificado. Lembrando que a Alura tem uma experiência gigante nisso. A Alura é a maior empresa de produtos digitais e de ensinamento digital do Brasil. Então, eles estão acrescentando mais coisas pra gente aprender lá dentro da plataforma. Trazendo mais novidade, trazendo o que é mais moderno em tecnologia. Isso, e fazendo parceria com grandes empresas. Então, o foco vai ser no desenvolvimento de um chatbot básico em Python, ainda sem mistura com Python. É muita coisa legal numa coisa só. Então, eu tô empolgado! Tô empolgado, Camila! Tô empolgada! Pode fazer, amor! Vamos, vamos. Então, clica no link aqui embaixo, ou no QR Code, ou no que quer que seja, e você vai ser mandado pra lá pra fazer a sua inscrição. Lembrando, gente, zero reais. Não dá pra perder essas oportunidades, certo? Certo, querido. Então, tá bom. Gente, valeu. Volta pro vídeo. Não esquece de deixar seu like, hein? Tchau! Você pode estabelecer um ponto de começo. Então, eu vou falar assim. Hoje, eu vou falar de mutualismos. Eu não preciso explicar tudo de mutualismo pra começar o assunto. Então, por exemplo, hoje eu vou falar de mutualismo, Carlos Doce. A gente vai falar de mutualismo? Você sabe o que é um mutualismo? Vocês me explicaram um dia que eu tô na casa de vocês. Isso. Mutualismo, quando a gente estuda ecologia... O que parece ser mutualismo? É quando um bicho ajuda o outro pra viverem bem naquele ecossistema. Espécies diferentes. Perfeito. Timão e pumba. Excelente exemplo de mutualismo, inclusive. Espécies diferentes que colaboram entre si pra terem vantagem naquele ambiente. Exato. E o melhor... O importante é... Os dois saem ganhando. É o peixe que limpa o dente do outro. Quem entra na boca, poderia ser devorado, mas o outro sabe. Não, meu dente vai ficar limpinho, vai ficar sem bichinho, sem cair, sem dor. O outro vai ter seus bichinhos pra comer. O outro se alimenta. Perfeito. Excelente. Vivem felizes assim. Uma definição mais formal de mutualismo é uma interação entre duas espécies, a sua definição é perfeita, em que a aptidão, ou seja, a capacidade de deixar descendentes das duas espécies aumenta com a interação. Então, o peixinho que tá comendo a comida ali do dente do outro, ele tem uma comida de qualidade, ou seja, interagindo com aquele bicho, ele vai deixar mais filhinhos pro futuro, e o bicho que tá tendo seus dentes limpinhos ali no dentista, ele vai ter dentes mais saudáveis, vai conseguir comer mais, vai ter menos doenças e vai deixar mais descendentes também. E daí, esses comportamentos, se eles são geneticamente determinados, eles vão passando pra frente. Então, o comportamento de ser menos agressivo com o peixinho que vem limpar o dente, e o comportamento de, talvez, ser corajoso e ir lá comer a comidinha no dentinho do outro, é um comportamento que vai sendo passado e ele se fixa na população e pode aumentar. Outra interação que é bem interessante, que é uma interação muito comum, é uma interação entre formigas e plantas. Então, muitas vezes, as plantas produzem uma recompensa pra formiga, pode ser néctar, pode ser umas pérolazinhas de gordura que algumas plantas produzem, pode ser um lugar pra fazer casinha... Não, lipídio? De lipídios. Formiga ama gordura. Ah não, sim, que formiga ama gordura, eu sei, mas a planta produz... A planta produz um corpúsculo... Eu tô mais surpreso com a planta produzindo gordura do que a... Isso, produzimos lipídiozinhas. Formiga e planta gorda. Não, calma gente, formiga é gordura? Não, ela gosta... Gosta de gordura. Ah, tá, gosta de gordura. Não, que ela não tenha, né? Isso, mas ela tem... Ah, mas ela anda o dia inteiro. Mas tem... É, ela é bem magrinha. Tem um experimento que a gente fazia com os alunos, que era assim, a gente pegava umas bolinhas, sabe aquela massinha de farinha que você faz quando você é criancinha? Você faz tipo uma massinha de pão pra funcionar como massinha de modelar. Aquela massa de pizza? Isso, a gente fazia uma massinha parecida com a massinha de pizza, e a gente montava um experimento assim ó, uma bolinha só com água e farinha, uma bolinha com água, farinha e açúcar, e uma bolinha com água, farinha e óleo. E a gente disponibilizava aquilo para as formigas, para ver qual que a formiga preferia. Então, será que formiga realmente gosta de açúcar? E o que a gente descobria, que isso é conhecido de muita literatura, é que as formigas preferem óleo a açúcar. Elas vão até na bolinha que tem açúcar, mas elas vão mais atrás da gordura, isso. E aí tem algumas plantas que produziam os corpúsculos desse. E por que isso é uma interação mutualística? Porque isso é um pagamento que a planta está dando, entre aspas, claro. Uma recompensa para a formiga. E aí uma planta com formiga, ela não é comida por predadores. Então, por exemplo, um elefante vem, olha para uma planta que tem formiga, e olha para uma planta que não tem formiga, ele prefere comer a planta que não tem formiga. Senão as formigas picam a cara do elefante inteira. Dá menos trabalho mexer onde não tem formigueiro. Onde não tem formiga. Meu conhecimento geral é que formiga come planta. Isso, mas... Você vê a formiguinha passando com a plantinha, são inimigas. Mas é porque tem um grupo de formigas que usa a planta para alimentar fungos que vivem dentro do formigueiro. Mas não destrói a planta. Não, mas isso é a saúva. As outras formigas não comem a planta. Essa que ele está falando não comem planta. Não, a planta produz uma recompensa para aquela formiga. Formigas em geral são carnívoras. É que tem esse grupinho que a gente vai falar que ela come um fungo e a gente não vai falar de carnívoro porque ela não está comendo outro animal, está comendo um fungo. Mas elas cultivam um fungo e para cultivar esse fungo elas cortam as plantinhas que alimentam o fungo. Então essas formigas cortadeiras, que daí as mais comuns são as saúvas, as tanajuras, elas cortam as plantinhas para alimentar o fungo que elas cultivam e é isso que elas vão comer. E aí nesse caso não é mutualismo porque a formiga está prejudicando a planta. Certo. Mas eu vou te dar um exemplo real. É um mutualismo com... Com o fungo. Mas não é um mutualismo da formiga com a planta. Mas eu vou te dar um exemplo real. Tem uma planta na savana africana, tem um gênero de planta na verdade, que é conhecido como acácia. Então essas plantas são arbustos, são arbustivas que crescem na savana africana e essas plantas são definidas como acácias. E as acácias têm uma relação muito próxima com um gênero de formiga chamado crematogáster. Então o que essas crematogásteres são? Elas são carnívoras. São formigas que comem outros animais. Essa plantinha produz essas recompensas para essas formigas. Uma bolinha de gordura. Essa bolinha de gordura. Esse corpúsculo de gordura. A formiga fica na planta. Não devora a planta. Isso. Ela só fica na planta e aí predadores falam, ah não, deixa a gente formiga, não quero. Fazer uma pergunta. Faça. Se chama de defesa. Acácia tem domácia? Acácia tem algumas espécies de acácia que tem domácia e tem outras espécies de acácia que não tem. O que é domácia? Algumas plantas têm uma dobrinha na folha que a formiga usa para morar dentro dessa dobrinha. É uma casinha. É uma casinha. Então a planta tem uma casinha para a formiga. Então como que os caras mostraram... É um quiosque. É, é um quiosquinho, exatamente. Então como que os caras mostraram que as formigas são importantes? Eles pegaram duas árvores. Imagina dois arbustos. Nesse aqui eu deixo as formigas. Nesse aqui eu tiro as formigas. Eu passo um negócio na base da planta para a formiga não conseguir subir, por exemplo. Passo uma gordurinha. Pinto de branco. Pinto de branco. Uma resina. Passa uma resina ali. O exército passou ali. Isso, é praticamente isso. E aí eu deixo essa aqui com formiga, essa aqui sem formiga e espero um tempo e vejo quem é mais comida. Então o que os caras conseguiram mostrar? Conseguiram mostrar que, por exemplo, a quantidade de besouros na acácia que tem formiga é menor do que a quantidade de besouros da acácia que não tem. O besouro come a acácia. Ah, o besouro come a acácia. Algumas espécies. Então a formiga vai lá e tira os besouros. O besouro é um predador da acácia. Isso. Mas o que é mais legal que eles descobriram é que isso funciona para bichos muito grandes também. Então que a girafa vem ali, ela olha para aquele arbusto e fala, vou comer ele. A hora que ela chega perto, ela fala, pô, mas isso aqui está cheio de formiga. E as formigas mordem a cara da girafa. Aí a girafa olha para o arbusto do lado e fala, não, mas ali não tem formiga. Então a girafa tem o discernimento de já ter tomado picada na cara de comer a planta que não tem formiga. Eu presumo que isso não vale para tamanduá. Não, também é para tamanduá para tatu, esses bichos que comem insetos, acho que isso não vale. Então você tem uma relação mutualística da planta com a formiga. Exato, porque as duas são beneficiadas. A formiga tem o benefício de receber aquele alimento ou lugar para morar e a acácia tem o benefício de ser defendida contra predadores. Tranquilo? E em geral, essas formiguinhas, essas crematogaster, elas não são tão grandes, mas os ninhos são muito numerosos. Isso, tem muita formiga. E elas são muito agressivas. Apesar de elas serem pequenininhas, é assim, é uma galera que vai. Quando eu fazia experimento com essas formiguinhas no campo, era lindo, porque a resposta é muito rápida. Elas recrutam muito rápido e muitos indivíduos ao mesmo tempo. Então assim, é bem legal ver como elas se organizam. Então, às vezes você vê umas formigas maiorzinhas que os ninhos não são tão grandes. Então essa é uma excelente defesa, porque tem ninhos numerosos. Perfeito. E aí tem um outro experimento que os pesquisadores descobriram ainda estudando mutualismo. Por quê? Porque a chegada do homem branco na savana africana e principalmente os transportes marítimos, começaram a trazer aquelas espécies que a gente chama de espécies invasoras. São aquelas espécies que viviam em outro lugar e elas podem ter vindo naturalmente ou elas podem ter sido trazidas pelo homem. Elas são exóticas e ainda tem uma característica de invasora, que daí elas são competitivamente superiores. É desleal. É desleal. Elas são mais agressivas. Não tem predador. Não tem predador. Tem várias hipóteses que sustentam por que essas espécies têm essa característica de invasora que é dominar alguns ambientes. Dentre essas hipóteses há fuga dos predadores e inimigos naturais. E aí chegou uma formiga nova. E o que essa formiga nova faz? Qual que é o gênero? Eu esqueci. Você que lembrava. Feidoli. Feidolis. Feidolis ou feidoli? Feidoli. Feidoli. E essa formiga, ela ganha da crematogaster na competição. Então olha que interessante. Uma formiga invasora? Chegou uma formiga invasora. E essa formiga expulsa a crematogaster. Só que ela não sobe nas acássias. Então as crematogaster deixam de existir naquele lugar. Certo? Não tem mais a crematogaster que é aquela que defendia as acássias. Elas viram diretora da escola. Isso. E elas chegam e falam, não vai mais subir ninguém nessa árvore. E a acássia, ai ferrou. Estou sem defesa. Produz as bolinhas de gordura e ninguém pega. E ninguém pega. Ou seja, cria um caos ali no ecossistema. Isso. E aí as acássias perdem a proteção. Faz sentido isso pra você até agora? Faz sentido, sim. Quando as acássias perdem a proteção, o elefante que não comia acássia, começa a comer acássia. Começa a comer acássia. Aí soma as acássias. A girafa que não comia acássia, começa a comer acássia. Então olha o que os pesquisadores imaginaram. Será que eu consigo olhar pra paisagem e perceber diferenças na paisagem por causa da formiga? Então será que lugares que chegou a essa invasora vão ter menos arbustos? Porque as acássias foram comidas. Porque as acássias foram comidas. E aí vai ter menos arbustos na paisagem. Então a gente tá vendo uma imagem na tela agora que mostra que sim. Olha só. Que a hora que você olha pra esse ambiente, nos lugares que tem a formiga invasora, ela impede a ação da crematogáster. Tem menos vegetação. E aí a vegetação muda e a paisagem muda. Que louco isso. Mas tem uma coisa ainda mais legal, cara. Isso muda o jeito que os leões caçam. Porra, chegou a afetar. Chegou a afetar o jeito que o leão caça. Por quê? Porque quando tem um monte de arbusto, os leões conseguem se esconder entre os arbustos pra chegar mais perto das zebras. Faz sentido. Ah, e tem a zebra também. E tem a zebra também. As zebras se deram. Não, as zebras com a formiga se deram bem. Porque a hora que você tira o arbusto, o leão não se esconde mais, a zebra vê o leão antes e ela foge do leão. Os leões morrem de fome. Então nesses lugares que tem formiga, não tem a caça e o leão muda a caça. Ele passa a caçar mais guinu e búfalo, que são bichos mais lentos, mais difíceis de caçar, porque são bichos mais robustos, que reagem mais, mas que reagem de uma maneira mais lenta do que as zebras. E isso pode gerar, então, é porque como tá os bichos tudo em extinção, fica difícil, mas talvez em algumas centenas de anos, não precisa de mais do que isso, isso possa selecionar leões maiores. Pode, ou guinus que corram mais rápido. Ou guinus mais magrinhos, é verdade. Ou guinus mais magrinhos, ou búfalos mais magrinhos. Então olha que maluco, olha que interessante. Ou búfalos mais agressivos, né, porque búfalo é um dos bichos que quando tá muito correndo, consegue afastar predador. Uma coisa legal é que eles estavam vendo assim, a porcentagem de presas do leão. Então antes, as zebras representavam, sei lá, 67, quase 70% das presas dos leões. Depois que essa formiga chega, passa pra 40%. Dos búfalos, era zero, e daí passa pra 40%. Olha que louco, o búfalo não era comido pelo leão no ambiente que tinha acássia. O búfalo se ferrou. O búfalo se ferrou nessa história. E aí o que é mais interessante... E as formigas que comiam acássia, não, e as formigas que protegiam também se ferraram. Ó, quantas pessoas se ferraram? A acássia. A crematogaster. A formiga que ficava na acássia. O leão. Não, o leão não se ferrou tanto. É, ele deu um jeito. Ele deu um jeito. O búfalo. E os guinusos. O búfalo se ferrou e os guinusos. Cara, quantos se deram bem? Se deram bem a formiga invasora. E as zebras. As zebras. E os elefantes e girafas que tão comendo mais. Ah, é, os elefantes e girafas tão comendo mais. Tão comendo mais umas plantinhas. Isso mostra também o legal do efeito dominó. Total. Como existe um equilíbrio na natureza, quando você quebra esse equilíbrio, vai escalonando. É. Pode ser a formiga. É. Que foi pá, 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 e afetou o leão. É. É um efeito dominó muito interessante. E o que é louco é que às vezes você tá olhando só pro leão. Então você tá analisando a interação dois a dois. É, o leão é maior, você vê o leão. Você vê o leão. Por que que o leão caça bisão aqui e ali não? E ali não caça, e ali tá caçando zebra. Até você sabe. Que é por causa da formiga. Nossa. Cara, é muito louco. Realmente, parabéns a quem descobriu. É muito legal. Deem um prêmio para esses cientistas. E o que é mais interessante desse trabalho é o seguinte. O artigo não vai estar na descrição? O artigo tá na descrição. Aí vocês vão saber o nome das pessoas que fez isso. Disponível. A gente vai pedir pro Fábio colocar, inclusive nesse momento ali na tela, o nome dos autores. E aí o que é mais legal. Será que foi um tamanduá que deu a dica? Foi. Então você não sabe, né? Não, não. Referece com a minha memória. Ô, Ros, o tamanduá fumando assim, ó. É. Você referece com a minha memória. Por que eu não sou ruim? E ele tira uma biteira desse tamanho, né? Então você referece com a minha memória. E o que é mais louco, lembra que a gente falava de modelagem? É. Por que que ecologia é um negócio difícil de estudar? Porque se eu pego formiga e acássia, é fácil de modelar o efeito disso nisso. Então isso é positivo pra acássia e é positivo pra formiga. A interação entre leões e zebras é fácil de modelar. É positivo pro leão e negativo pra zebra. A interação entre elefante e planta é fácil de modelar. É positivo pro elefante e negativo pra planta. Tranquilo? Tranquilo. Só que a hora que eu coloco mais níveis tróficos, eu coloco uma formiga a mais que vai interagir com essa formiga que vai afetar a planta. Entender o que acontece com o leão lá na frente, modelar isso é muito difícil. Criar um modelo que preveja isso é muito difícil. Porque no final das contas, o leão não come acássia. O leão não interage diretamente com acássia. É a diminuição da fome. Sabe nem a diferença. Mas a diminuição da cobertura vegetal faz com que o leão se esconda menos que a zebra veja ele antes. E isso diminui o sucesso de leão comendo zebra. E aí o leão olha e fala, beleza, eu preciso achar outra presa. E isso é muito incrível, cara. Cara, você tá falando de modelagem. Modelo serve pra nada. Pra nada, pra nada. Essa história de modelo aí. Modelo é invenção, velho. É tudo invenção desses cientistas aí. Mas apesar de ser difícil, é possível. É possível. É uma ferramenta. A gente tá criando modelos e isso que é o legal. A hora que eu entro o computador nessa história, o professor Paulo, a live dele tá aqui, o miúdo. Ele faz esse tipo de modelagem. Então ele vai criar modelos matemáticos usando computadores pra tentar entender esse efeito em cascata que você falou. Isso é muito louco. Pra falar o seguinte, cara, se você colocar essa formiga aqui, fodeu. Porque vai alterar tanta coisa que o efeito vai ser lá no leão, lá na frente. Vai ser no guinú. Vai ser mais pra frente ali. É uma equação matemática pra tentar organizar isso aí. Exatamente. Talvez ele não consiga prever ou imaginar que vai chegar essa invasora. Mas ele consegue falar, e se eu tirar a crematogáspera? Exato. O que que acontece? Qual que é o efeito dominó, o efeito em cascata que vai ter? Mas acho que esse é um exemplo muito legal pra gente pensar na questão das espécies invasoras e como que elas podem desestruturar um equilíbrio e criar um novo equilíbrio que eu não sei se vai ser tão vantajoso assim pra nossa espécie. E tem uma outra discussão bem recorrente nisso que você colocou, que é a ideia do beleza. Então, é melhor tirar a formiga que entrou agora? E aí a gente não sabe. Porque o sistema, ele já se reorganizou de uma outra maneira. Será que se eu tirar a formiga, a crematogáspera volta? Se crematogáspera voltar, vai voltar a ter arbusto? O leão vai deixar de... E pode ter chegado a um nível que não tem mais como voltar como era antes. Que não faz sentido a volta, exato. Ou pior, vai voltar de outro jeito e você vai falar... Ai, meu Deus. Era melhor ter deixado com a outra formiga. Tinha que ter posto mais a... Ai, ferrou. Entende? Então, é tão complexo, tem tantas variáveis envolvidas ali, que a gente não sabe. Tem um trabalho bem legal que a gente pode falar, que é de reintrodução de lobos em Yellowstone. Tipo, bota um monte de tamanduá pra comer as formigas. Então, cara, tem umas... E pior que a gente já fez coisas... E aí tá, agora como resolvemos os tamanduás? Ah, bota ursos pra comer os tamanduás. Sabe o que é pior? Cara, a Austrália é lotada desses experimentos. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Agora precisamos resolver os ursos. É, tipo... Ah, tem coelho aqui na Austrália e tá ferrando tudo. Traga um lobos! Não, cara, não... E assim, o legal é que esse foi o episódio final de Família Dinossauros. É. O episódio final de Família Dinossauros foi isso. Eles teriam sido extintos porque tentaram ir resolvendo as coisas aos poucos. Olha só. E aí eles falaram, já sei como vamos resolver, vamos explodir os vulcões. É. E aí morreu todo mundo, né? Mas voltando... É mó triste o final de Família Dinossauros. É horrível. Família Dinossauros é bem triste, na verdade. Todos os episódios são. Eu não vi o último episódio até hoje. É isso. Por isso que você não está com problemas psicológicos. É. Porque o episódio... Aparei na hora certa. A sua cabeça é relativamente boa, né? Eu sou feliz. Mas o trabalho... Tem um trabalho com introdução que é bem legal, com reintrodução, que é com lobos em Yellowstone. Que reestrutura a comunidade. Mas acho que isso a gente podia falar num outro episódio. Os Simpsons brincavam com isso também. Estavam tendo problema de, acho que, iguanas, répteis. Eles botam águias para comer as iguanas e vai escalonando. Daqui a pouco tem leão para comer. Gorilas para matar. É. Tem um trabalho no Brasil feito em Fernandes de Noronha que é um desastre também, mas é outro assunto para outro vídeo. Ok. Certo? É bom falar desses desastres aí. Lógico que é fundamental para a gente aprender com os nossos erros, pô. Eu tenho uma pergunta para a Camila. Eu que conhece mais. Ah, como assim? Essas bolotinhas... Eu concordo. Essas bolotinhas de gordura das acássias são gostosas? Gente... Tem caso de, tipo, de... Porque, assim... A bota açúcar... Assim, conseguir nutrientes... É sempre uma tarefa difícil. Se você tem bolotinhas de gordura ali, não sei o que, isso é um nutriente. E se for gostoso? Porque, assim, tudo empanado e frito é maravilhoso. Tudo na gordura é bom. Tudo na gordura fica gostoso. Será que uma planta que produz bolotas de gordura... Eu me ofereço a ser formiga nisso aí, dependendo das noções. Mas daí, se a gente for pensar que até o gosto, ele é uma resposta... Ele é uma adaptação para que o organismo vá procurar mais aquilo que é interessante para ele... Vai saber se realmente é gostoso para a gente ou não. Para a formiga deve ser. Para a formiga é. Porque elas vão bastante atrás disso. É por isso que estou perguntando. Vai saber. Tem pratos feitos com acássias? Depois a gente tem que dar uma olhada. Mas tem uma questão que a gente precisa falar, que essas bolinhas são bem ías. E aí você tem que juntar muito, mas é uma possibilidade. Tem gente que come... É sempre possível. Mas acho que não. Eu lembrei agora, porra, lembra daquelas formigas que faz um bumbum de açúcar? São os pulgões. Que você pega e faz assim... Ah, não, não, não. É a formiga pote de mel. Isso, não. Aí é uma formiga mesmo. É, a onda delas é uma bolota de mel. Olha que louco isso. A gente podia ter um programa só para falar dessa formiga. Podemos. Tem um outro caso que é bem legal, que são formigas que tratam pulgões como a gente trata gado. Então elas cuidam de um conjunto de pulgões. Elas mandam para a Paulista? Não. Os pulgões ficam ali sugando seiva da planta. Eles soltam umas bolas de água com açúcar. Então a formiga fica ali pastoreando os pulgões, defendendo os pulgões. Domesticando. Domesticando praticamente os pulgões. Para produzir as bolinhas de açúcar. E elas ficam bebendo essas bolinhas de açúcar para sobreviver. E tem um experimento, que daí não são pulgões, são membracídeos, que é um grupo relacionado, que eles fazem a mesma coisa, eles soltam uma solução açucarada para as formigas, as formigas protegem eles e descobriram que além dessa solução apaziguadora para as formigas, que é interessante para elas, tem camuflagem química. As formigas não conseguem reconhecê-los tanto quanto, assim, como se não fossem planta. Para elas, eles são uma partezinha da planta. Eles são nectários extraflorais praticamente. Exato. Muito bom, Camilinha. Carlos Luz, gostou da nossa história de hoje? Gostei. Formigas é um tema muito legal. Gostou da nossa história de hoje, Pirulinha? Surpreendente? Achei uma bota. Achei uma porcaria. Parabéns, Emílio. Obrigado. Camilinha, gostou da nossa história de hoje? Eu adorei, querido. É um baita artigo. Excelente, lembrando que o artigo está na descrição. Se você quiser saber mais detalhes, tem nome dos bichos, tem os números certinhos, tem os gráficos que foram feitos, tem foto, tem desenho. Veja o artigo que está aqui embaixo. Grande parte o Fábio colocou aqui na tela, mas se você quiser mais detalhes, está no artigo que está aqui na descrição, certo? Diga. Não, eu ia fazer uma perguntinha. Faça a pergunta. Qualquer coisa corta depois. Em que país mesmo fizeram isso? Foi, não lembro. Quênia. Quênia? Pronto. Foi no Quênia. Então esse artigo foi feito no Quênia. Beleza? Esse programa é uma produção do Toca Cash. Foi feito no quê? Quênia, exato. Era ele, era o autor e o Eliott Kipchoge correndo. A gente podia ter terminado sem essa, hein? Ah, é. Beleza. A gente podia ter terminado sem essa. Podia, podia. Sabe uma coisa que eu lembrei? O quê, querido? Sozinho eu lembrei. Não foi o Fábio que entrou aqui para me contar. Que a gente tem o nosso grupo do Apoia-se. Apoia.se barra os três elementos. E a gente está quase batendo a nossa marca para a gente ter a nossa newsletter. Que vai ter, por exemplo, explicações um pouquinho maiores e por escrito desse artigo que a gente falou hoje. Então, se você quiser receber newsletters sobre ciência, com mais explicações sobre os assuntos que a gente está falando, será a sua bolinha de açúcar, clica no link que está aqui embaixo. Ou uma pelotinha de gordura. Ou uma pelotinha de gordura, exato. É que você pode nos apoiar a partir de R$15. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que as recompensas são para todos. Então, tem gente que apoia a gente com mais do que R$15 porque gosta do nosso trabalho, porque acha o nosso trabalho legal, mas a gente não quer limitar conteúdo a quanto as pessoas podem pagar. Então, a partir de R$15, você já tem acesso ao grupo do Telegram. Nós estamos quase chegando à nossa newsletter e aí tem outras recompensas de acordo com os valores que a gente for atingindo. Então, clica no link que está aqui do Apoia-se e você consegue apoiar os três elementos para a gente continuar existindo com a qualidade que temos hoje em dia. Beleza? Maravilha. A qualidade continuar existindo e talvez até com qualidade melhor. Com qualidade melhor. Está excelente. Não estou reclamando, mas estou falando que poderia... Exatamente. Tem um monte de recompensa lá. Deem uma olhada porque vocês nos ajudam. Certo? Esse programa é a produção Toca Cash, que pertence ao grupo Toca Livros, audiolivros incríveis. Também o link na descrição. Você pode escutar audiolivros por 15 dias e se você gostar, você pode assinar o plano que melhor te apetecer. Temos um programa, Carlos Ruas. Temos um programa. Temos um programa, Camilinha. Temos um programa. Você não gostou, mas temos um programa, Pirulinha? Estou zoando. Eu sei. Beijo para todo mundo. Manda beigos, então. Beijo. Beijo para todo mundo. Falou. Valeu e tchau. Cala a boca, Pirula. Vocês querem me calar? É isso? É só falar isso? 3, 2, 1...